E aí galerinha do bem, tudo bem com vocês? Vocês estão no canal Luna Informática, meu nome é Juliano Luna, sejam todos bem-vindos. Galera, é o seguinte, eu tô aqui super empolgado, porque, acho que todo mundo sabe que é de costume, todo ano a Activision lançar um novo Calfdure, ou Calfdute pros íntimos, pros BR, os íntimos aqui, né? Eu prefiro Calfdute, costumei falar assim. E é o seguinte, galera, algumas horas atrás vazou algumas fotos do novo Calfdute 2017. Dá uma olhada nessas fotos, que empolgante. Como vocês estão vendo aí, fora de série, né? World War II, é isso mesmo. Parece que o nosso querido e amado Calfdute está voltando às suas origens. Então, como não ficar empolgado com uma notícia dessa? Por enquanto, é um vazamento, é uma especulação, não é nada oficial, mas, sei lá, pelas fotos aí dá pra gente ter uma noção que o negócio parece que agora vai mesmo, né? E se for realmente, galera, muito bom, muito bom. Chega, né, de Calfdute futurístico. Não era nem pra ter tido todos esses Calfdute aí do futuro. Eu acho que foi muito. Mas é que os caras ainda estavam ganhando, lucrando com isso. Mas o último Calfdute teve muita gente reclamando, muita gente não gostou. O pessoal já estava cansado de Calfdute futurístico. Aí, quando a DICE anunciou o BF1, muita gente elogiou, porque eles iam retratar a Primeira Guerra. Eu, infelizmente, não tive a oportunidade de jogar o BF1. Mas se realmente o Calfdute, o próximo Calfdute for a Segunda Guerra Mundial, com certeza esse Calfdute eu vou querer sim, vou fazer de tudo pra ter ele em mãos. Porque volta aquelas origens, é nostálgico, né? Agora você imagina, você imagina o Segunda Guerra Mundial, Calfdute, que os caras são férios em fazer jogo nesse esquema de guerra antiga. Imaginem com a tecnologia de hoje, os gráficos de hoje, nossa, vai ficar sensacional. Esperamos que sim, né? Esperamos que fique sensacional. Então, uma das fotos que me deixou mais empolgado foi essa aí, dá uma olhada. Olha só essa foto. Pra quem assistiu o Resgate Soldado Ryan sabe do que eu tô falando, né? Você imagina um jogo de Segunda Guerra Mundial, os caras entrando, invadindo ali, né? O dia D, né? Eu acho que a praia da Normandia. Só, acho que só essa fase, só essa missão já valeria a pena. Lógico, desde que seja tudo bem feito, né? Mas galera, então é isso. Esse vídeo é um vídeo rápido só pra estar mostrando aí o que foi vazado. Mas nem tudo são flores. Infelizmente vazou um outro videozinho. E falando desse novo Call of Duty, porém com outro nome. Porém com outro nome. E já falaram que o vídeo é fake. Falaram que é uma montagem. Uma montagem aí. Mas não tem nada a ver com esse World War II. É um... É um outro título. É esse aí que vocês estão vendo. People's... People's Army. Mas isso daí já foi comprovado que é fake. Mas por enquanto é isso. Espero que esses rumores, espero que essas imagens do... Do World War II sejam realmente verdade. Que venha o novo Call of Duty. Call of Duty. Com guerra. Com a Segunda Guerra Mundial. Beleza? Então um abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Não esqueçam de... Deixar o like. Se você não é inscrito no canal. Se você ainda não é um lunático. Inscreva-se. Até mais. Eu fui. Tchau, tchau.